Olá parceiro, eu sou o Marcos, analista de produtos e negócios Intelbras e no vídeo de hoje vou apresentar para vocês uma solução bem interessante. Você tem clientes que para eles ficar sem energia representa prejuízo? Continue assistindo esse vídeo que eu vou mostrar um pouquinho mais sobre essa solução. Antes de te mostrar como levar essa solução para os seus clientes, vou te apresentar ao ICS5002. Ele é o nosso inversor carregador off-grid e ele vai fazer o trabalho pesado na sua solução. Ele é capaz de gerenciar diferentes fontes, como energia solar, geradora diesel, rede elétrica e também baterias. É uma solução confiável que traz autonomia energética e segurança. Mas e aí, como é que você vai implementar essa solução do NoBreak Solar? Então vamos lá. Primeiro, você tem que alinhar com o seu cliente quais são os itens que não podem parar quando faltar energia. Então, para um sistema de iluminação, pode ser uma geladeira, freezer, ar-condicionado, o que ele precisar, ou até a residência inteira. Se você atender o agronegócio, por exemplo, pode ser uma esteira, pode ser um resfriador de leite, entre outros. Beleza? Segundo passo, por quanto tempo o sistema terá que funcionar somente com a energia das baterias. Isso vai determinar a quantidade e o tipo de bateria que você vai utilizar no sistema. Terceiro, se o cliente quer economizar na conta de luz durante o dia ou se quer só autonomia quando faltar energia. Como eu comentei no começo do vídeo, o ICS5002 suporta trabalhar com até três fontes de energia simultâneas. Ele pode utilizar as placas solares, a rede elétrica ou a bateria. Caso o cliente não busque por economia de energia, você não vai precisar nem colocar as placas solares no sistema, o que vai tornar a sua instalação muito rápida e prática. Quarto passo, a instalação. Você tem algumas formas de implementar essa solução de no-break solar. Você pode isolar os equipamentos que não podem parar quando faltar energia, alterando a instalação elétrica do seu cliente ou usar uma chave comutadora automática para desligar a rede da concessionária do circuito e colocar o ICS5002 para prover a energia para o seu cliente. Quinto passo, a utilização. No ICS5002 você pode configurar a prioridade das fontes de energia, colocando o inversor para utilizar a energia solar durante o dia, a rede elétrica durante a noite ou quando não tiver geração suficiente e as baterias quando faltar energia solar ou da rede. Tudo isso sem necessidade de homologação com a concessionária. Só fique atento para fazer uma instalação adequada e respeitando as normas de segurança. A saída do inversor não pode ser conectar à rede, hein? Combinado? E agora, chega a hora de você, parceiro Intelbras, conquistar a confiança dos seus clientes, oferecendo praticidade e segurança para usufruir de qualquer equipamento, mesmo quando a energia faltar, com o nosso querido ICS5002. Um abraço e até a próxima!